Aleluia Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Jesus e a ternura de Maria esteja convosco. A palavra que hoje nos é dirigida é da carta a Filemão, capítulo 1, versículo 6, que diz Que a tua comunhão na fé seja eficaz, fazendo-te conhecer todo o bem que possas realizar para Cristo. O Senhor quer que a nossa fé nos faça conhecer aquilo que podemos fazer para Ele. No plano de Deus, no seu plano da salvação para a humanidade, cada um de nós é como uma peça em um quebra-cabeça. Que sem essa peça, o quebra-cabeça perde o sentido, ele perde o seu verdadeiro quadro, a sua verdadeira imagem. O Senhor, Ele nos trouxe para este mundo, Ele nos deu a vida com uma missão. E cabe a cada um de nós, na oração, descobrir aquilo que o Senhor deseja para nós. A sua vontade na nossa vida e a sua vontade da nossa vida na vida dos irmãos. Cada um de nós tem um papel específico neste mundo, uma missão. E nós podemos fazer tanto bem para as pessoas e para este mundo. Então que possamos pedir na nossa oração a graça de descobrir o que o Senhor deseja de nós e qual é a nossa missão neste mundo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E por intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Permanecemos na paz. Amém. Amém.